A gente nem sequer se conhecia, a gente nem sequer saia pros mesmos lugares A gente, por outro amor se iludiu, mas o cara de cima viu, que a gente merece felicidade Papai do céu te colocou no meu caminho, desde esse dia eu não sei ficar sozinho Eu só sei te ter, te ter, agora eu vou te contar toda a verdade Quando pedir pra Deus minha outra metade, ele trouxe você, sabe por que? É que Deus tava apaixonado, quando te botou do meu lado É que ele deve ter pensado, nenhum de nós fez algo de errado É que Deus tava apaixonado, quando te botou do meu lado Ele deve termos juntado, pra colar de uma vez Dois corações quebrados Papai do céu te colocou no meu caminho, desde esse dia eu não sei ficar sozinho Eu só sei te ter, te ter, agora eu vou te contar toda a verdade Quando pedir pra Deus minha outra metade, ele trouxe você, sabe por que? É que Deus tava apaixonado, quando te botou do meu lado É que Deus tava apaixonado, é que Deus tava apaixonado, é que Deus tava apaixonado É que Deus tava apaixonado, é que Deus tava apaixonado, é que Deus tava apaixonado Quebrados É que Deus tava apaixonado